Galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Nakama O vídeo de hoje é o seguinte, é sobre influências e a desculpinha da gente querer colocar a culpa em cima das coisas Vou começar falando o que? O que os psicólogos, terapeutas, filósofos e tal falam Que tá de certa forma, de certo modo A música, o filme, o videogame pode sim despertar uma coisa que tá no subconsciente da pessoa Pode fazer a pessoa cometer algum ato, algum crime errado e tal Que já tava lá, oculto dentro da pessoa Beleza, tranquilo, tá certo Porém, é uma minoria Minoria Ou seja, nós vamos punir todo mundo, punir toda uma maioria Acabar com o direito e com a liberdade da maioria O livre-arbítrio que temos na nossa vida Por causa de uma minoria de malucos, de perturbados, de pessoas confusas Faz algum sentido isso? Não faz de jeito nenhum Pelo amor de tudo que é mais sagrado Pelo amor da vida, etc e tal Pelo amor de Deus, você acreditar ou não Enfim, o que que acontece As pessoas usam colocar a culpa em alguma coisa Ou em alguém Pra tentar sair impure Pra tentar sair livre Pra tentar falar que ela não é a culpada Pra não admitir, não assumir a própria culpa Mas ela tem culpa sim Principalmente na questão de crimes mais hediondos Sequestro, mutilação, assalto, estupro E coisas assim que tem que ser programada Se tem que ser programada A pessoa teve que ter pensado naquilo Teve que ter avaliado aquilo pra fazer Existe sim um perturbado mental Uma pessoa mais confusa Sim, existe Mas é uma minoria São pouquíssimas pessoas Então a gente não pode nunca prejudicar uma maioria Censurar uma maioria Impedir o direito da liberdade de uma maioria Por causa de uma minoria Ali que são criminosos Ou que são perturbados Mentalmente falando Isso é um absurdo, cara É um absurdo imenso Tanto absurdo quanto o próprio crime Quem tem mais de 20 anos Já viu ao longo da história Vários e vários casos Ao cara que entrou no cinema E fuzilou uma galera Aí ele foi lá Depois do tribunal E alegou Que ele tinha visto isso no filme E o filme influenciou Levou ele a fazer aquilo O outro atropelou Não sei quantas pessoas Aí falou que foi por causa do videogame Que ele vinha fazendo videogame E achou que tava de boca E não sei o que O outro foi lá Fez sexo explícito No meio da rua Com tanto de gente Falou que foi por causa da música Velho É tentativa de tirar a culpa De si próprio Pra jogar a culpa Em outra pessoa Influência E outra coisa Isso é um absurdo Quantas pessoas Eu tenho certeza que muitos A grande maioria Assim como eu Posso falar de mim mesmo Já teve aí na vida Vários dos jogos Que foram proibidos Já assistiu vários filmes Que foram considerados Polêmicos E censurados Gostam de músicas pesadas Que falam de coisas pesadas Não sei o que Mas são pessoas Extremamente calmas São pessoas que nunca tiveram Problemas com a justiça Que nunca fizeram nada de errado Assim Pelo menos de errado Coisa séria Coisa de errado Todo mundo acaba fazendo Uma coisinha ou outra ali Uma coisa mais leve E tal Depois vai lá Se arrepende Pede desculpa Enfim Mas as vezes Estou falando de coisas Mais sérias Mais pesadas De crime mesmo A maioria Não vai para esse lado Apenas o Curte o entretenimento Sabe diferenciar O filme O jogo Uma música Da vida real Usando eu como exemplo Eu tive Carmajadon Que foi um dos primeiros jogos Que foram proibidos E censurados Em vários países Para quem não conhece É tipo um GTA antigo É um jogo de corrida de carro Onde você pode equipar O carro com armas de fogo E aí você Ganha pontos Não só por vencer a corrida Mas por causar dano Nos carros dos adversários Por matar pessoas Atropeladas Você atropela uma pessoa Com 1 é 50 pontos Você atropela uma velhinha É 100 pontos Você atropela uma criança É 200 pontos E tipo E daí Eu nunca fiz nada Dessas coisas na rua E era viciado Jogava pra caralho Ficava horas do dia Jogando O Carmajadon Depois o Mortal Kombat Que saia sangue Que foi uma polêmica Na época do Super Nintendo Que mostrava tripa Ossos e tal De lutas violentíssimas E Tô com 30 e tantos anos Só que tive duas brigas Na minha vida Duas E Coisas não relacionadas a isso Uma O carinha passou a mão Na bunda De uma ex-namorada minha E outra Juntaram 3 caras Pra bater no brother meu Então são coisas Que não tinha como eu evitar Não tinha como eu não brigar Então Tem muitas pessoas Assim como eu Tenho certeza Até porque eu tenho vários amigos Assim como eu Que são pessoas Extremamente calmas Você vai ver muitos Dos lutadores Da atualidade de MMA Apesar Da Da profissão Do esporte Ser uma coisa Violenta Os caras são extremamente calmos São extremamente tranquilos Não se envolvem em brigas É um ou outro ali Que é meio Malucão Meio pra virada Meio Metido a bad boy Metido a bolzão Ao fodão da parada E quer mostrar Que é o mais forte Do universo Não sei o que e tal Mas cara A gente não pode justificar Influência Colocar culpa em videogame Música e filme De jeito nenhum Isso daí é um absurdo Gigante E Nossa Então Uma babaquice Eu tenho que fazer Esse vídeo Pra expor isso Porque assim Tem muitas pessoas Que sabem disso Mas parece que tem Umas que não sabem Ou Querem defender Os criminosos Ou estão com a ideia De cometer alguma coisa E é jogar a culpa Na música No filme Ou no jogo Porque não tem Outra explicação lógica Pra isso Beleza Assim Todo mundo É inocente Até cometer o crime Cometer o crime Já existem Há décadas Quissá há séculos Já existem as leis Pra punir os crimes Independente do motivo Que levou a pessoa A cometer o crime Independente do que Alegra a pessoa Ela cometer o crime Tem a punição Ela não cometer o crime É inocente Quem é inocente É de Bom caráter É de boa ídole Tem a liberdade Então Tem que ter liberdade A liberdade tem que ser respeitada Beleza E não é questão de conservadorismo De libertarismo De não sei o que Igual alguns estão falando aí É questão Da real Da vida Livre Arbítrio A gente quer Colocar agora leis Maiores do que A lei da vida Isso faz algum sentido Ou não Faz sentido Então O vídeo está aí Paz para todos Fui Tchau